Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez vou fazer para vocês uma receita super fácil, deliciosa, ideal para o café. Vamos começar? Para minha receita vou usar 150 ml de leite, 2 ovos, vou misturar, misturei bem, agora vou usar 100 gramas de mussarela ralada, vou usar uma pitada de sal, sal é a gosto, vou misturar, vou usar aqui uma xícara de farinha de trigo, vou adicionar aos poucos e vou usar uma colherzinha de chá de fermento em pó e vou misturar novamente e vou adicionar o restante da xícara de farinha de trigo, minha xícara é de 200 ml, vou mexer novamente, o ponto é esse aqui, esse é o ponto, eu untei a minha frigideira com manteiga, vou deixar o fogo bem baixo, quando estiver no ponto de virar eu volto para mostrar para vocês, está douradinho por baixo, eu vou virar, vou fazer, esperar dourar o outro lado, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês, vou tirar um pedaço aqui para vocês verem, olha só pessoal, muito bom pessoal, pode fazer que vocês vão gostar muito, é isso aí pessoal, vocês viram aí que uma receita super fácil e deliciosa, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu gostar e compartilha também, tá? Tchau pessoal e até a próxima!